Bom dia pessoal do Teste Drive On Board, começando aqui mais um vídeo, começando aqui o vídeo o teste em estrada de serra, vamos fazer uma subida de montanha para entender melhor um pouco como que é o comportamento aqui do C4 Cactus, vamos ver a questão de freio, direção, estabilidade, tudo que a gente tem para conhecer do comportamento do carro, olha, mais um dia que a gente tem bastante neblina aqui, olha, no fundo das baixadas, muito bonito, a gente vai subir aquela montanha ali, a gente vai ter um pouco mais de cuidado hoje, está a pista molhada, pessoal, choveu mais cedo aqui, ela está quase seca, mas tem uma fina camada, molhada ainda, olha, bem bonita a neblina que fica, olha, a gente deve passar pela neblina em algum momento. Essa faixa é bem larga, né, então muitas vezes o carro, o carro, a moto, dá uma chegadinha para o lado, já consegue passar, mas olha, bonito, né, já começando, olha, o freio motor, agora, olha, segundo, olha, ele demora para deixar, é, então o câmbio realmente deixa um pouquinho a desejar em uso mais esportivo. Esse carro parece ser leve, o negócio do C4, o carro que é interessante, ele parece mais um hatch médio mais alto do que realmente um SUV, olha, está um pouco molhado mesmo, ali, olha, ele se é um pouco de frente, né, o controle de estabilidade já atuou e nem forcei tanto, né, então você vê que tem que, ah, você tem que, você não pode só confiar em controle de estabilidade, você tem que ter uma noção do limite da situação, né, hoje, por exemplo, a pista um pouco molhada, a gente não consegue andar como anda normalmente no seco, né, o limite de aderência é outro, mas dá para ter uma noção boa do equilíbrio do carro aqui, né. Aqui eu procuro fazer um teste de lombada, sempre faço a 30, pessoal, as duas lombadas, então vamos ver, 30 é uma velocidade um pouco alta para alguns carros, imagino que para cá não, 29, ó, pode ser bem tranquilo, vamos ver a segunda, acho que é um pouquinho pior, vamos passar 30 aqui, ó, você vê essa lombada é um belo teste, porque ela já é um pouco mais alto, você sente bem, ela força, né. Aqui não já faz o retorninho. Aqui não já faz o retorninho. Aqui não já faz o retorninho. Mas é legal que a gente vê que o carro tem um equilíbrio muito bom Apesar de andar um pouco mais tranquilo hoje Pela pista molhada Você vê que o carro tem um equilíbrio bem legal Mas o câmbio realmente deixa um pouco a desejar Eu acho que esse câmbio não seria um problema tão acentuado Por exemplo, na versão THP Que daí você vai ter muito mais motor Você vai ter muito mais motor Então ele compensa um pouco essa falta de potência Esse problema no câmbio, no motor Aqui você ainda tem o problema do motor não tão forte Que amplifica os problemas de câmbio Os urubus atravessando a pista aqui Mas legal finalmente conhecer o C4, o Cactus aqui Tá me agradando É legal que assim, você vê que ele é um, digamos, o primo do 2008 Que é um carro que me agradou também Ele tem uma posição de dirigir diferente Aqui a posição, o tamanho da direção do Citroën é, digamos, mais normal Mas no interior, esse painel deles é bem, bem diferente também Então é legal que você vê que as duas marcas Ó, a gente vai entrar no meio da nuvem da neblina aqui Você vê que as marcas Mesmo aproveitando muitos componentes em comum Ela entrega carros com experiências, né? Com sensações bem diferentes O que é muito legal Não é tão fácil fazer isso Eu acho bem difícil, na verdade Considerando toda a contenção de custos, né? Padronização que tem que se fazer Você conseguir essa diferenciação dos carros é muito legal Mas, assim, o carro tem um motor razoável Que é um carro leve, né? Acho que isso ajuda também Ele não é pesadão como alguns concorrentes Nossa, velho, dá uma saída de frente mesmo aqui No final da curva Eu, pessoalmente, acho muito legal quando tá molhado assim Mas, pra testar, eu prefiro o seco Que daí você sente mais no limite do pneu da aderência Ó, o Surubus aqui Tem alguma carcaça aqui, ó Acho que é ali, ó É Mas algum bichão que foi atropelado aqui É o ciclo da natureza, né? Ó, que bonito o dia começando, né? Ó, mais uma vez, vamos passar uma lombada aqui Porque eu acho que o teste da lombada é super importante Tanta lombada no dia a dia Ó, 30 Passa um pouquinho mais baixo Pra cravar 30 aqui na segunda Ó, 30 É, você vê que Essa lombada é um bom teste mesmo Porque esse carro, ele já passa melhor que o normal Mas, por exemplo, tem carros que Putz Nossa, acho que quando eu passei com o Kicks ali Nossa, fez um barulho Terrível, assim Então Essa velocidade de 30 por hora é realmente uma boa pra testar Mas é isso, pessoal Então vamos encerrando aqui Chegando ao final de mais um vídeo Teste em estrada de serra Fizemos uma subida De duas subidas de montanha, né? Pra conhecer bem o carro Espero que vocês tenham gostado E é isso A gente se vê no próximo vídeo aí Grande abraço a todos Valeu Falou Tchau Tchau